Você que fica aí parado vendo televisão De repente uma notícia forte que chama a sensação Uma cena estúpida, brutal, que cruz Mas ainda parece tão pouco pra mudar Seu coração Eu sou o personagem central de toda essa história História que você ignora e faz cloner E exclui no seu consciente a vontade de um povo Um povo que luta e que sofre pra sobreviver Oh meu Deus Eu sou muito pequeno perante de você Eu sou a pena Ela sabe cantar, viu? Eu sou a infância da cabeça sua Simplesmente sou Mas um garoto que voa Eu sou o personagem central de toda essa história E a história que você ignora e faz cloner E exclui no seu consciente a vontade de um povo Um povo que luta e que sofre pra sobreviver Agora Brasil Você tem suas mãos a força e o poder Mas não tem a sabedoria pra É que luta e que sofre pra sobreviver E o Brasil é sua pátria acima de tudo E o povo precisa de luz pra sair Eu sou muito pequeno perante de você Eu sou apenas pedaços de alguém Tão comum Eu sou muito pequeno perante de você Eu sou apenas pedaços de alguém tão comum Eu sou a cabeça sua Simplesmente sou mais um garoto de rua Quem gostou, bate na palma da mão Você que fica aí parado vendo televisão